Eliane de Araújo, aqui com vocês, pelas ondas da Vibe Mundial. E essa música tão linda, né, do filme Príncipe do Egito, tá na hora de eu assistir de novo. Faz muito tempo que eu não assisto. Eu amo essa música, mas é voltar a assistir, né. Quem me conhece sabe que eu adoro a Disney. Há sempre os ensinamentos que ela nos traz. Pra mim, Disney é um grande mestre. E tem até um filme, antes era do Netflix, mas não sei se tiraram, que contava a vida de Disney, um documentário mesmo, né. Tudo que ele passou. É fantástico a história dele, fantástica. É uma inspiração, né. E falando em inspiração, o tema do programa de hoje será A Magia dos Números. Pra quem tá me ouvindo aí pela primeira vez, eu sou Eliane de Araújo, bacharel em matemática, também numeróloga. E também sou analista de sistemas, enfim. Sempre gostei de números. E por isso que eu acabei estudando a numerologia em paralelo. Além de diversas outras coisas que eu faço, né. Sou escritora, tenho espaço holístico chamado consciência cósmica, enfim. Mas vamos falar dos números? Na visão mais filosófica. Se temos nove números, e cada um é como se fosse um tom, ele dá uma vibração própria e o ensinamento. Mas antes de falar de um a nove, eu vou falar do zero. É, é um número também. Então, são dez, né. Ok? O zero, ele não tem começo nem fim. E o que representa o zero? No baralho, mesmo nas cartas do tarô, no baralho comum representa o coringa. E na carta do tarô de Marcélia, ele representa o louco. Que esse arquétipo representa o tudo ou nada. O que podemos esperar, né, de um louco? Tudo ou nada. É o potencial de. Ok. Então, o que podemos aprender com esse arquétipo, ok? É que, na realidade, a energia, ela está aí para todos. E depende do uso que fazemos dela. E energia se refere ao nosso potencial. Você utiliza o seu potencial? De que forma? Os dons e talentos, né? Você utiliza na vida os seus dons? Ou você os guarda? Os esconde? Às vezes, até por medo das críticas. Puxa, eu tenho tanto dom para tal coisa, mas se eu colocar em prática o que vão falar? E aí, a gente vai viajar pelos dons agora, pelos números, pelos talentos. Que aí, vamos de um a nove, tá ok? Então, o primeiro arquétipo, o número um, ele, qual o dom que ele representa, né? Ele representa o arquétipo e o dom, eu vou dizer assim, da liderança. Então, quem tem o nome número um, ou seja, através da somatória, das letras que compõem o seu nome, igual está na certidão de nascimento. Você substitui cada letra por um número. O A vale um, o B vale dois, o C vale três. Isso pela numerologia pitagórica. E você vai somando, somando, somando. Aí, vamos supor que a soma total deu o número oitenta e dois. Aí, você soma oito e dois, dez, um e zero, um. Então, essa pessoa, essa vibração do nome, tem o número um como uma vibração principal. Assim como na astrologia tem um signo, na numerologia seria esse número. O um, ele é o talento da liderança. É das pessoas que elas têm mais facilidade de tomar a frente. Até, assim, naturalmente. Eu acredito que a liderança é algo que já, meio que nasce com a pessoa, ela até pode desenvolver com técnicas. Mas é um pouco nato. Isso a gente vê na natureza mesmo. Os animais, eles naturalmente aparecem um líder ali na matilha. Sempre tem, né? O líder que se destaca. Isso é uma coisa natural, já é dele. E os outros acabam ficando ao redor e precisando daquela liderança, daquela força, daquela direção. Então, o número um que tem a nos ensinar é a termos mais iniciativa na vida, não esperar que os outros façam, mas que nós também possamos seguir a nossa sabedoria interna e saber a direção a seguir, que nem uma flecha, né? Vou por aqui, tá? Aquela determinação, ação, coragem. A energia do número um é a cor vermelha. Está relacionado com a energia do sol, a energia yang. Então, é uma energia de muita força. Na astrologia, lembra o signo de Ares. Eu não sou astróloga, tá? Na astrologia, eu sou leiga. Eu entendo de numerologia, mas eu posso usar alguns signos que eu conheço um pouquinho mais, tá ok? Para fazer essa analogia. Então, essa é a força do número um. Coragem, direcionamento e ação, ok? E tomar cuidado para não ser muito autoritário também. A pessoa, de repente, é o número um, mas, de repente, é aquele líder arrogante, autoritário, tem que ser do meu jeito, né? Diz-se não para mim, né? Leva um peteleco. Então, porque a energia do número um, ela é boa ou não? Depende do uso que você faz dela. Se você usar com sabedoria, é um líder carismático, positivo, que leva muita gente para frente. E se usar, assim, com falta de sabedoria ou com ignorância, de repente, é aquela pessoa autoritária que alguém disse não, a pessoa, né? Ofende, ataca, enfim, né? Então, na cadeia, tem muitos líderes ali também. Então, depende do uso que você faz da energia através da sua sabedoria. Isso para todos os números, para todos os arquétipos. No tarô, o um é a carta do mago, que tem a varinha de condão, né? Pirilin, salabim, faça algo aparecer para mim através da alquimia dos quatro elementos, ok? Depois, nós temos o número dois. O que o dois nos ensina? O dois, se um é a energia do homem, do yang, do arquétipo masculino, da ação do sol, o dois é a energia do feminino, é a polaridade oposta, energia da sensibilidade, da doçura, da ternura, da lua, da energia in, da sensibilidade. E no tarô, ele acompanha a carta da sacerdotisa, ou a papisa, que é uma mulher que está sentada com o livro da sabedoria aberto, adquirindo conhecimento, ela tem muito azul, porque não é uma energia de muita ação, é uma energia mais receptiva. Então, o que temos que aprender com a energia do dois? A termos mais paciência na vida. É bom a energia do um, de liderança, mas a gente tem que, opa, o pé no freio também, frear e saber esperar o momento certo, ter compaixão e viver essa coisa da ciência da paz, que é a paciência, a pomba da paz, tem de paz, intervalo, calma. A música, ela tem o seu ritmo, mas ela tem intervalos, isso que dá a linda melodia. Então, nós precisamos também de pausa, de alguém que nos ouça, outros falam, saber o momento de falar e de ouvir. Entende? Então, essa é a energia do dois. Então, pessoas que têm muito dois, ou têm o número dois principal no mapa numerológico, são pessoas que têm talento para ouvir, são bons psicólogos, bons conselheiros, bons diplomatas, porque são pessoas que mais observam e assimilam do que agem. Tem essa sensibilidade. São pessoas muito sensíveis e magoáveis também. Tem que tomar cuidado para qualquer coisinha, boar, boar, boar. Aí lembra um pouco o canceriano, né? Tocou marquétipo aí que o pessoal faz a analogia. Depois, o número três é a fusão das duas energias. O três, ele é a criança. Então, fundiu-se quais as energias? O homem e a mulher, né? O masculino e o feminino. O sol e a lua. Como arquétipo de polaridade, nasce a criança, que tem a ver com a criação. O número três, a criatividade, representado pelo triângulo também. O triângulo conectado ali com Deus, né? Com a divindade também. Então, o que o três nos ensina? O que a energia da criação nos ensina? A ter espontaneidade, tal qual a criança. É um lado mais artístico, mais colorido. Você imagina uma criança brincando, se divertindo, sorrindo, bem-humorada. A energia de um arco-íris, a energia de um mico brincando num zoológico, uma borboleta voando, essa energia da leveza, das artes. E a arte tem que ser leve, porque não é muito racional. Tal qual a criança. Imagina assim, o pintor vai pintar, e fala assim, eu devo colocar o marrom ou o verde, o que vão pensar? Será que fica melhor? Não. A criatividade é mais espontânea, tal qual a criança sorrindo, brincando, essa energia da soltura, do escritor, do comunicador. essa energia, desse chacra laríngeo, da comunicação, é o número três. Então, precisamos aprender a utilizar o poder da palavra, que é o poder da criação. Deus criou o mundo através da palavra, do verbo, se fez todo mundo, a carne, enfim. Então, a comunicação é uma energia de força, e saber utilizar, saber usar com sabedoria, também, para não criar muita confusão na vida. Então, depende do uso que você faz dela, também. Então, que possamos usar a comunicação com sabedoria. Depois, nós partimos para o número quatro, o quatro é o quadrado. Quadrado lembra o plano material, na carta do tarô, lembra o quê? Está lá o imperador, que ele está sentado, com as pernas cruzadas, formando um quatro, com as pernas, e sentado num trono, também. O três era imperatriz, eu pulei, mas tudo bem, eu vou falando assim, aí vocês vão captando aí. Bom, então, o quatro, a gente precisa ter a consciência que nós estamos no mundo material, as coisas aqui são sólidas, e a gente tem que aprender a lidar com elas, colocar a mão na massa, e aprender a manifestar, não ficar só na criação do três, é lindo, a energia do artista, eu amo demais, mas e aí? Vamos dar forma às ideias, materializá-las? O artista pode ter um dom incrível para pintar um quadro, mas tem que pegar o pincel, tem que ficar horas sentado pintando, tem todo um movimento, o escritor pode ser muito criativo, ele tem que ter disciplina do quatro para sentar, escrever, ter horário, rotina, disciplina, o quatro, ele nos dá a lição de nós aprendermos a materializar o mundo das ideias, não basta só ter as ideias, então, é isso, lidar com o mundo prático. Depois, o número cinco, ele é representado pela estrela de cinco pontas, os cinco sentidos, as experiências no plano físico, no mundo sensorial, então, imagina alguém vivendo assim, com muita intensidade a vida, com cinco sentidos manifestos, então, o que que lembra essa energia do cinco, essa estrela de cinco pontas em movimento, o quatro, ele é mais estagnado, imagina um quadrado, um bloco, o cinco não, é uma estrela com cinco pontas, ela pode estar girando, está em movimento, lembra a energia cigana do comércio, das trocas comerciais, da velocidade, da ação, da publicidade, é o contrário da estagnação, cinco é movimento, ação, e também criatividade, que tem a ver com três, mas não só a criatividade, mas colocar essa criatividade para o mundo, aí entra uma energia mais publicitária, um jornalista, alguém que trabalha com turismo também, sabe, uma hora está aqui, outra hora está ali, sempre em movimento, lembra a energia do cinco, então precisamos aprender, além de ter a disciplina do quatro, que é a busca da estabilidade, da matéria, mas também sermos flexíveis na vida, flexibilidade é uma força também, todos são, todas essas energias, se você estiver em equilíbrio, você tira de letra qualquer situação aí, depois o número seis, o seis é a estrela de seis pontas, então é lindo esse símbolo, não é, porque o triângulo superior está ligado ao divino, ao criador, e o triângulo inferior, a manifestação ligada às coisas físicas na matéria, e nessa interação, cria-se a harmonia, então o seis ele lembra assim aquela frase, lar doce lar, lembra um bosque florido, quando as flores se abrem, sabe, nossa as flores estão abertas, perfumadas, harmonia, lembra a energia da mãe, da família, dos amigos, do aconchego, do ninho, então pessoas que são número seis no seu mapa numerológico, eles têm dom para quê? o maior dom deles é ser um professor, ou ser um terapeuta, ou um psicólogo, ou um médico, enfim, aquele que cuida do outro, porque a energia da mãe, ele gosta de cuidar do grupo, não o grupo assim, da humanidade como um todo, aí o número seis sempre está ligado com o grupo da família e da comunidade, é um grupo menor, ok? Então esse é o arquétipo dos seis, onde nós temos que aprender a lidar com a comunidade, os amigos, ok? Mas também não ser muito intrometido, saber que a visão do outro não é a sua, para não arrumar confusão, ah, eu quero tanto ajudar que eu vou me intrometendo, não, o outro tem uma outra visão do mundo, você tem talvez outra, cada um vê por um prisma, e muitas vezes os dois estão certos, depende do lado que você vê um objeto, você pode ter uma percepção, o outro ter outra percepção, então o número seis é a lição de aprender a viver em harmonia consigo e com o grupo, com a família, com as pessoas, isso exige sabedoria. Depois o número sete, como é que é o arquétipo? É o quadrado, não é? Que é o número quatro, e um triângulo em cima, você imagina quatro, mais três, sete, o quadrado é o homem encarnado, e o triângulo é o homem buscando respostas, buscando a divindade, o autoconhecimento, a metafísica, a energia de uma biblioteca, a energia de um cientista, tem a ver com o número sete, é a busca do aprofundamento, em que área for, de repente se uma pessoa tem o número sete no mapa, e ele é um médico, por exemplo, o interessante seria, e isso vai acontecer, eu acredito que naturalmente, ele se especializar numa área, ou um advogado, ele ser especialista, porque o sete, ele gosta de se aprofundar, ele é questionador, quer saber o porquê do porquê do porquê, sabe? Essa energia mais introspectiva, mais analítica, às vezes muito desconfiado, gosta de ficar na dele, e é uma pessoa muito na dela, e se aprofunda nas coisas, essa energia dos sete, e ligado à espiritualidade também. Depois do número oito, nós temos dois quadradinhos, quatro mais quatro, oito, então, tem a ver com a energia da matéria, mas numa oitava acima, numa outra percepção, não só aprender a lidar, de pôr a mão na massa, e construir as coisas materiais, mas também, conseguir chegar nas trocas da prosperidade, do comércio, da energia do dinheiro, a gente fala assim, qual o número que tem mais a ver com dinheiro na numerologia ou prosperidade financeira? É o oito, porque você tem que ser um expert em aprender a lidar com as coisas da matéria, quatro e quatro, duas vezes, então, o oito, ele tem visão, ele, quem é oito, no mapa, o dom dele, ou é trabalhar por conta própria, ou é ser o presidente de uma empresa, ou está num cargo de comando, porque é algo natural para ele, ele gosta disso, ele é isso, ele tem essa facilidade em lidar com as coisas materiais e o poder, e, finalmente, o nove, se você pensar, ele é um risquinho e uma bolinha, o nove, esse risquinho, como uma metáfora, enfim, seria o homem em pé segurando o globo terrestre, o homem preocupado com as questões sociais, com a ecologia, então, o que lembra o nove? A internet, lembra o nove, porque, não é? É o mundo, é uma rede, é a música, também, a música é uma linguagem universal, a filosofia, também, olha, ligada à sabedoria, tanto que a carta do nove no tarot de Marcella é o ermitão, é uma pessoa, é um senhor bem velhinho, representando, assim, uma pessoa bem sábia, que ele anda segurando uma lanterna, que ele já encontrou a luz dentro dele e ele está iluminando o seu próprio caminho e o caminho dos outros, então, o nove, se me lembro, uma ave, seria a coruja, símbolo da sabedoria, e também, de compreender que todos nós somos um, então, profissões, para um número nove, seriam profissões, ou ligado realmente, como eu falei, música, a boa política ou alguma coisa ligada à religião, enfim, a espiritualidade, para que muito mais pessoas atinjam uma paz interior, então, situações filantrópicas, também, ok? Então, alguém que trabalha numa ONG ou gosta disso, mesmo que trabalhe em outro trabalho, sei lá, remunerado, etc e tal, mas é aquela pessoa que gosta de, ah, eu gosto de, aplicar reiki lá na comunidade, ou passe, enfim, né? Então, essa é a energia do nove. Então, para que serve o mapa numerológico? Numerológico, ao meu ver, é mais para autoconhecimento, então, ele dá algumas dicas ligadas à vocação? Sim, porque você tem o número principal do seu nome, que é a somatória de todas as letrinhas, o seu nome igual está na certidão de nascimento, para as mulheres nome de solteira, que é esse arquétipo principal que eu falei, só que tem um tempero, né, nisso, por quê? Você pode ser número um, mas a soma das vogais ser número sete, que significa, a pessoa é um líder, só que por dentro ela é um sete, aquele líder desconfiado, mais quieto, que gosta de ficar na dele, lá na mesa, não gosta muito de ficar saindo, ele gosta de se aprofundar no trabalho, não é, analítico, agora, a pessoa também pode ser o número um, que é um líder, e o coração três, então é outro tempero para essa liderança, é um líder mais alegre, carismático, assim, comunicativo, gosta de fazer piadinha, sabe, brincar com as pessoas, então, dentro de cada arquétipo, nós temos uma variação de nove, eu vou colocar temperos, né, você pode ser número um, coração, que seria as vogais, né, coração um, um, coração dois, um, três, de um a nove, né, você imagina que estão aqui, como um pêndulo, tem nove variações para uma pessoa que tem o número um, né, como o número do nome principal, e nessa combinação, nós temos, então, oitenta e um tipos, né, de personalidades diferentes, e, caso você queira fazer o seu mapa numerológico, comigo, Eliane Geraujo, eu faço o mapa numerológico desde mil novecentos e noventa e dois, eu sou analista de sistemas e desenvolvi um sistema no DOS ainda, em Clipper, né, eu tenho ele ainda e já dei muitos cursos em numerologia, posso até dar outros, aí, caso vocês tenham interesse e me procurem, que eu posso montar uma turma lá na Consciência Cósmica, e o mapa, como é que ele é feito? Através da análise das letras do seu nome e da sua data de nascimento, ele é composto por umas quarenta páginas, que eu posso te entregar encadernado, impresso, posso enviar pelo correio, você retirar no meu espaço, aqui pertinho da Paulista, né, Metro Brigadeiro, ou eu envio por um arquivo em PDF para você, mesmo do outro lado aí do planeta, né, então, o mapa, ele vem, o número principal, como eu disse, as suas qualidades principais, a vibração, é, do número do seu coração, os principais talentos, as lições kármicas, que são as letras que faltam no seu nome, e qualidades que precisam ser trabalhadas e lapidadas, a vibração do ano para você, durante os próximos cinco anos, nós passamos por ciclos de nove anos, então, se esse ano aqui, você estiver no ano sete, né, que é o ano mais ligado à introspecção, estudo, no outro ano, você vai estar no oito, 2024, né, depois no nove, aí cai no um, e começa outro ciclo, então, tudo isso vai por escrito, os próximos cinco anos, para você aí, ter um norte, né, para a tua vida, e sugestões e assinatura também, tá, qual a melhor forma de você assinar o teu nome, de acordo com a sua data de nascimento, eu vou deixar aqui, é, o meu WhatsApp, que é o da consciência cósmica, também, e aí você fala, oi Eliane, eu gostaria de mais informações sobre o mapa numerológico, aí eu passo o valor para você, e a gente combina, em uma semana, eu te envio, né, por teu e-mail, ou pelo WhatsApp, tá ok? Então, anote, olha, o número é o onze, nove e meia, sete, quatro, nove, três, nove, setenta, onze, ddd, nove e meia, sete, nove, três, nove, sete, zero, é o nosso WhatsApp, tá bom? Então, o programa de hoje foi dedicado à numerologia, e nos próximos programas, a gente vai aí, né, quarta-feira, às 14h30, se inspirando aí em outros temas, é um prazer estar aqui na Mundial, o lugar que eu amo, minha casa, família, e um beijo para vocês, até a próxima.